Então fala galera, mais um vídeo para o canal Discovery Cyborg, a máquina da natureza e hoje eu escolhi um dia muito feio para pescar, só que o peixe que eu estou atrás gosta de dia feio então eu estou no quebranzol hoje, um dia chuvoso, nublado e quente, é tudo o que você precisa para você pescar a tabarana e o dourado, então hoje vamos estar aqui tentando pegar as tabaranas com essa isca que tem salvado minhas pescarias, que prendeu na minha roupa, a preciosa das iscas matias é uma isca que está me salvando desde o Rio São Francisco até o quebranzol, então se Deus quiser a gente vai acertar uma tabarana aqui hoje, tá pessoal? Então vou pedir dessa vez com mais ênfase que você curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo vídeo para vocês, então quem já está aí se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações e muita ação de peixe Lá longe ou aqui? E aí E aí É, eu vi um movimento ali embaixo da árvore, eu vi um movimento ali embaixo da árvore, vi. E aí, eu vi um movimento ali embaixo da árvore, vi um movimento ali embaixo da árvore, vi. Olha o tamanho da piaba que eu peguei na artificial, na preciosa, puta merda. Galera, peguei esse lambari histórico agora e vou jogar ele na boca do corga ali pra ver se a gente pega uma tabarana, tá? Igualmente histórica. Torcer pro lambari não escapar no arremesso. E vamos ver, pessoal. Deixa eu regular a carretilha já porque tá bem pesado. Vamos ver se a gente grudou alguma coisa. Só um dourado arranca essa vara daí. Aí, galera, chuva começou de novo, tá? É, e pescando com um amigo meu, muito experiente, o Biguá, ele me ensinou uma coisa. Você tem que pensar como um peixe. Você não pode pensar como você. E o que um peixe pensaria num dia como esse? Vamos lá. Aquilo ali é a barra de um córrego, pessoal, tá? A gente tá pescando na barra de um córrego. O córrego, ele vai subir o nível dele mais rápido do que o rio, porque ele é estreito. Então, a tabarana vai ficar na barra daquele córrego, esperando sair um peixe pra ela comer. Preferencialmente um lambari, tá? Então, a gente vai esperar a chuva passar. Assim que a chuva passar, nós vamos trabalhar a isca bastante de superfície e meia água na barra do córrego. Esperando que a tabarana pense que é um peixe saindo do córrego e entrando no rio. Certo? Então acompanha aí. Galera, parou de chover, né? Eu sou garoana e eu vou te mostrar, mostrar pra você que tá assistindo esse vídeo. Na prática, o conceito que eu expliquei. Nossa, Otávio, a tabarana comeu lá, pode jogar. Vocês viram no início do vídeo aonde que o córrego tava jogando água? Só um pouquinho lá. Olha onde o córrego tá jogando água. Vocês tão vendo? Aqui, ó. Tá vendo a mancha de água mais clara? O córrego já subiu. Então, você pode jogar que as tabaranas já estão lá. Acabou de bater uma tabarana lá. Elas tão esperando as peabas saírem do córrego. É assim que você vai pescar a tabarana. Eu tô ensinando você. Em troca, você vai soltar as tabaranas que você pegar. Pelo amor de Deus. Tá? Então acompanha aí. Lucas, tem um fedor. Tá vendo? Parece que não molha na água. Tô vendo. O que que é? Mas não sei o que vai ser isso, não. Será que é onda se não trabalha? Ah, não sei não, velho. Isso aí eu não vou saber. Tá te falando, tá? Tá vendo? Tô. Nossa! Olha lá o chuvinho. Nossa, Otávio. Que cacete de tabarana, Otávio do céu, mano. Nossa! Pega aqui. Só é viado. Filma aqui. Aperta o vermelho. Nossa! Tá querendo tomar linha. Nossa! Que tamanho! Tem que deixar tomar linha, velho. Tá pedindo linha. Nossa! Você tá do gole do céu. Mesma situação daquele dia. Nossa! Tá tomando linha, Otávio. Que isso? Tamanho de tabarana, gente. Olha pro celular. Filma aí aqui, ó. Mais fácil. Vai. Vai vir, será? Nossa! Otávio do céu, velho! Mano! O que que é isso que aconteceu agora, Otávio? Na preciosa, mano. Que tamanho de tabarana, velho. Mano, dá pra acreditar nessas coisas que acontece, cara. Falei que se chovesse eu não ia pegar peixe. Acompanha aí, galera. Mano. Mano. Mas guardei o senhor que você falou o meu nome. E daí, caralho? Boa, velho. Não acredito, velho. Olha o peso dela, mano. A grossura desse peixe. Senhora. Puta que pariu, velho. Eu filmei a pegada dela, mano. Filmei o estouro que ela deu na minha isca lá, velho. Nossa, que adrenalina, velho. Mano, o Charles é mó pé frio, velho. Pode frio. 1,8 kg também. Mesmo o peso daquela outra lá. Puta, cara. Que da hora. Vou dar um banho nela ali e tirar uma foto. Ah, que da hora, velho. Galera, então aqui no Quebra-Ansol, tá? Igual eu estava conversando com o Otávio, um dia feio é o melhor dia para você pescar tabarana. Dia de chuva, nublado, calor, tá? É esse dia que você vai acertar esses grandes exemplares aqui. Beleza, pessoal? Eu vou estar medindo aí com um peixe que aproxima dos 50 centímetros, tá? Na isca preciosa das iscas matias. Um quilo e 800 de tabarana do Quebra-Ansol. Com certeza tem uma piaba aqui dentro, tá? A bichinha está gorda. Só acompanha aí. Que muita ação de peixe. Galera, fazer a soltura desse peixão, tá? É uma modalidade que eu estou aprendendo agora. Então, estou muito satisfeito de estar conseguindo acertar matrizes de tabarana, tá? Salminos e Lari. Olha a grossura desse peixe, velho. Brigador. Vamos lá, filha. Recupera aí. Senão o douradão te mata. É uma muita ação de peixe, galera. Está acontecendo. E o Quebra-Ansol. Vamos preservar, pessoal. Olha que pintura de peixe, cara. Olha que beleza, mano. Peixe indo embora, filho. Olha que lindeza. Deus abençoe. Então, galera, acompanha aí. E muita ação de peixe. Ih, ó. Galera, o vídeo de hoje foi isso, tá? Espero ter ajudado vocês com dicas valiosas. Se eu te ajudei e você pegou uma tabarana, você volte aqui e me conte, tá? E peço que quem ficou até agora, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sino de notificações e muita ação de peixe. E aí